Começando mais um DNA Vlog! A gente tá saindo aqui de casa agora, vamos lá buscar o Rafa, hein? Tá só começando, hein? Agora o Rafa já tá aqui com a gente! Já chegou! E agora como a Sorocaba, pela estrada, até mesmo, galera! É, hoje tem bando ó! Bora todo mundo ficar arregaçada! E ó, bora dar like no vídeo também, hein? Já chegamos aqui, galera, em Sorocaba! Olha, que delícia! Acabamos de estacionar aqui no VIP Park. Você que vai vir pra E-Dub, estacione seu carro aqui com segurança, qualidade. Pode parar aqui que a gente aprova, hein? Já já tem banda U.O. pra vocês! Aqui fazendo a U.O.J.E.E! E a senhora é o meu canal do Daniela Vardens e o que está surgindo com a banda U.O.J.E.E! Gente, agora indo embora! Tá muito frio! Gente, eu tô toda me tremino, menina! Tá gelado demais, gente! Corre pra esquentar! Corre, vamos correr, vai! Corre, corre, corre! Mais um DNA Vlog! Acabou, gente! Olha, o frio não acabou! Tá muito frio ainda! Tá muito frio! Tá demais, gente! Vamos bater o que é isso aqui! Mas a noite foi maravilhosa! A banda U.O.O. esquentou a E-Dub! Olha, tá babado! Vocês vão conferir tudo no vídeo da cobertura! Mas se inscreva no canal, deixa seu like e aproveita e já comenta, gente! Ajuda a gente! É isso aí, galera! Acorda, compartilha esse vídeo! E a semana tem... Banda U.O.O. Lá no DNA da balada! Beijo! Beijo! Beijo!